Ensino que transforma. Estamos de volta com o nosso Ver Mais e agora a gente vai falar com você que é mãe, pai, avô, avó, que é quem cuida, quem acompanha a criança. Você percebe que quando o seu filho está fazendo as atividades ali da escola, ele sente dificuldades para se concentrar? Pois é, esse é o assunto de hoje do nosso quadro Ensino que Transforma. A nossa convidada já está aqui porque a criançada está em casa, tem aula remota e está precisando se concentrar. A Sofia representa hoje aqui o método Kumon. Ela é da franqueadora do método Kumon aqui na cidade de Itajaí e vai estar sempre dando essas informações. Vou deixar você dar boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vinda. Obrigada. Como que a gente pode ajudar nessa questão da concentração? Porque às vezes a gente quer brigar, né? A mãe já vem assim, o sangue ferve, mas não é o ideal, né? Como que a gente pode ajudar a criança? É, não é mesmo o ideal brigar porque o estado de espírito que a criança vai estudar influencia muito também. É sempre bom ter um momento leve antes de fazer a atividade. É importante também a gente cuidar com o ambiente de estudos. Então, muitas crianças não têm um cantinho para estudar, tem que fazer na mesa da cozinha ou na mesa da sala. Então, toda a família tem que colaborar neste momento para que não haja conversas paralelas em volta ou que a TV seja ligada, porque tudo isso tira a concentração da criança. É, Sofia, é verdade, né? Porque se a criança está ali fazendo a tarefa, o irmão está do lado jogando no celular ou assistindo TV, realmente a situação vai ficar complicada. E a conversa que ajuda nesse momento? É bom sempre ter um combinado antes de fazer as tarefas. Por exemplo, já deixar o seu material separado antes de fazer a tarefa, ir no banheiro antes, deixar a sua água separada para não ter que ficar interrompendo. Isso quebra a concentração. E é interessante também fazer pausas durante o estudo, ter esse combinado. Você dá 20 minutos, paro 5, para o cérebro dar uma oxigenada. Isso ajuda ele a voltar a se concentrar quando ele já está cansando. Ah, é bem interessante. Vou colocar em prática isso lá na minha casa. E na questão da hora da brincadeira, Sofia, a gente pode incentivar também a concentração? Sim, existem várias brincadeiras que naturalmente já ajudam na concentração. Brincadeiras que a gente fazia mais antigamente, né? Como jogos de tabuleiro, jogos de cartas, de dominó, até o quebra-cabeça ajuda bastante. É verdade. E essas brincadeiras são tão legais e infelizmente elas vão se perder. E a gente que é mãe, pai, os avós, a gente tem essa responsabilidade de resgatar. É verdade. Tem que ser esse momento. E na hora de fazer as refeições, também é importante esse combinado? Porque às vezes a gente chama a atenção do filho. Filho, você não pode celular. Mas aí a mãe e o pai sentam para almoçar com o celular do lado. É, isso não é legal porque a criança acaba imitando, né? Então, é importante a gente também não só desenvolver a concentração na hora das tarefas, mas nas atividades do dia a dia. É importante fazer uma coisa de cada vez. Então, se está comendo, o ideal é não ficar mexendo no celular ou brincando para se habituar que é uma atividade por vez. Isso ajuda a manter o foco. E na hora de dormir, né? Também tem o ritual ali na hora de dormir. A gente também pode ajudar a criança exercitando a leitura? Isso. Até conversamos no último programa bastante sobre a leitura. E um aspecto interessante da leitura é que ela ajuda a criança a relaxar para ter uma noite de sono mais tranquila. Então, a noite de sono tranquila vai influenciar diretamente na concentração da criança no outro dia. Sofia, de tudo que você falou, a gente consegue entender que o que a criança precisa é de uma rotina super organizada, que inclua a hora do estudo, a hora da brincadeira, a hora do sono. Para aquela mãe que não tem organização, como que ela pode inserir isso a partir de hoje, a partir dessa nossa conversa? A gente pode fazer uma tabela de horários, né? Desde o momento da aula online ou da aula presencial, qual vai ser o momento de ele fazer a tarefa, o momento de brincar, o momento de descansar. Uma rotina bem organizada ajuda a não fazer tudo atropelado, né? E a criança consegue se concentrar melhor. E na questão da leitura, como a gente conversou na semana passada, né? Vamos relembrar para o pessoal, a criança tem que ter esse incentivo desde pequenininha, que vai fazer uma diferença gigante lá na frente, esse hábito. Quanto antes a gente começar, melhor. E os pais convidando, isso se torna mais gostoso. Fica um momento em família que a criança vai querer participar. Cada um escolhe o seu livro, o predileto, senta na sala, promove aquele momento de descontração. A gente tem que ficar em casa para se proteger, para proteger a nossa saúde mesmo, e acaba incentivando novos hábitos, né? Para quem ainda não tem. Com certeza. E quando a gente tem os irmãos, assim, com idades diferentes, você acha que a gente tem essa conversa sobre leitura separadamente ou é legal envolver a família toda? É legal envolver a família toda, né? Que todos possam saber da importância. Claro que cada um vai pegar o seu livro de acordo com a sua idade, mas é bom fazer uma atividade em família. Muito obrigada pela sua participação. E quem tiver dificuldade também pode procurar o Kumon. Sim, com certeza. As matrículas estão abertas e estão gratuitas. Obrigada pela sua participação aqui. Foi uma ótima conversa. Muito obrigada.